A barriga vazia a mente, a milhão, não dá pra aguentar essa situação Dinheiro é foda, é o que move o mundão, vários já se perdeu por causa do cifrão Meu senhor, só peço a você, perdão por todos os pecados que eu vim cometer Mesmo no sufoco sigo você, obrigado por sempre me proteger Eu tô sempre me inspirando em Jó, com sua fé ele se tornou maior Satanás que tentou, voltou ao pó, lealdade com Deus era o lema de Jó E tudo em dobro o Senhor te deu, frente a aprovação ele não se corrompeu Porque sabe que ele é Deus e jamais abandona um filho seu Então eu vou caminhar, frente a aprovação eu não vou praquejar Com minha fé eu vou chegar lá, confiando em Deus em primeiro lugar Vou seguindo tranquilo e calmo, a fase não tá boa mas vai melhorar É só questão de tempo, pra minha letra estourar E minha mãe vai se orgulhar, quando ouvi minha música tocar Me desculpe rainha, por tudo que eu já te fiz passar Eu errei, mas eu aprendi, a senhora é tudo pra mim Mesmo quando eu não mereci, você tava comigo até o fim Pela senhora eu vou lutar, vou vencer sem trapacear E o Zé Polvinho vai se assustar, porque eu sei que o mundão vai girar Meu Deus, não tarde nem falha, no momento certo ele vai me honrar Minha música vai explodir, e os menorzinho vão se inspirar Vai querer cantar, não traficar Escrever uma letra em vez de roubar Vai lá menor, você consegue sim Só ter força de vontade, não desanimar Muita fé em Jesus, aquele que morreu por nós na cruz Louvado seja Deus que nos conduz Que nos livra do mal e nos leva pra luz Muita fé em nosso Jesus, aquele que morreu por nós na cruz Louvado seja Deus que nos conduz Que nos livra do mal e nos leva pra luz Tô seguindo tranquilo e calmo A fase não tá boa, mas vai melhorar É só questão de tempo, pra minha letra estourar E minha mãe vai se orgulhar, quando eu fiz minha música tocar Me desculpe rainha, por tudo que eu já te fiz passar Eu errei, mas eu aprendi A senhora é tudo pra mim Mesmo quando eu não mereci Você tava comigo até o fim Pela senhora eu vou lutar Vou vencer sem trapacear E o Zé Poguinho vai se assustar Porque eu sei que o mundão vai girar O meu Deus não tarde nem falha No momento certo ele vai me honrar Minha música vai explodir E os menorzinho vão se inspirar Vai querer cantar, não traficar Escrever uma letra em vez de roubar Vai lá menor, você consegue sim Só ter força de vontade, não desanimar Muita fé em Jesus Aquele que morreu por nós na cruz Louvado seja Deus que nos conduz E nos livrar do mal e nos leva pra luz Muita fé em nosso Jesus Aquele que morreu por nós na cruz Louvado seja Deus que nos conduz E nos livrar do mal e nos leva pra luz DJ Ruivo é fenômeno O terror dos modinhas Muita fé em meu Deus Aquele que morreu por nós na cruz